Vocês querem ser homem? Querem ter uma lição? Vem aqui no 15, seus filha da puta! Vem aqui no 15, seus morféticos! Vocês são bunda mole! Vocês são sem vergonha! Vocês aprenderam isso? Vocês são mariquinhas! Vocês são menininha! Vocês têm medo! Vocês têm medo do Flamengo! Vocês pipocaram, seus lacáticos! Vocês pipocaram, seu lazarento! Vocês pipocaram, filha da puta! Vocês pipocaram! Vocês têm um bota de lazarento! Ué, até sai a foto! Vocês não podem fazer uma coisa! Vocês fizeram para o São Paulo! Lá, sua prensa, plecada! Hipoqueira! Hipoqueira do caralho! Filha da puta! Pode se falar isso que vocês! Eu falo a vocês! Vocês morféticos! Diretoria pífia! Contaram em Itaí, rapaz! Eu estou sentando a mão no seu, seus bundistas! Sem vergonha! Vocês não querem fazer o que vocês fizeram para o São Paulo! Vocês não jogaram! Jogaram bem o primeiro tempo! O segundo tempo entregaram a rapadura! E agora? Vocês comem são técnicas! Vocês não tem homem aí, rapaz! Puta que pariu! Rapaz do céu! Palácio Fivai, vai falar Vitor Bueno, na hora que eu vi ele foi escalado! É dele deslocar o elenco da bunda, cara! Puta que pariu, São Paulo! Se você pensa que você vai sofrer com o São Paulo, vai sofrer com o São Paulo! Não é segredo para ninguém que o elenco do Flamengo é muito forte! A gente estamos presenciando ao vivo e a cores a quatro partidas! Para ser mais exato, há três partidas consecutivas! Vitórias que foram nas vitórias sobre o Bahia, vitórias sobre o Defensa e agora essa última contra o São Paulo! O primeiro jogo do Renato Gaúcho com o Flamengo contra o Defensa, o jogo da ida lá na Argentina contra o Defensa! Não foi aquela estreia tão desejada por muitos, o Flamengo naquela exibição bonita, jogando bom futebol! Saímos com a vitória, foi um resultado muito positivo, mas dentro de campo não foi aquele futebol de brilhar os olhos! Já contra a Bahia, no jogo da volta contra o Defensa e agora contra o São Paulo, nós podemos ver a evolução do Flamengo! A volta do Flamengo, lembrando até mesmo 2019! Bom, a gente sabe do potencial desse elenco, da força dos jogadores, sabemos que a gente tem um plantel muito forte, muito qualificado, jogadores decisivos, mas mesmo assim, a diretoria do Flamengo ainda estão atrás de reforços para o mais querido do Brasil! Não é à toa que o Marcos Braz e o Bruno Spindle viajaram para a Europa, para ser mais preciso, em Portugal, para tentar ir contratar, fazer novas contratações! Os nomes mais cotados para vir ao Flamengo é a do Kennedy e também do Thiago Mendes! Outros nomes já foram cotados para o Flamengo contratar, mas não deu certo! Exemplo do Renato Augusto, o mesmo preferiu ir para o Corinthians, então essa negociação entre o Flamengo e o Renato Augusto não deu certo! Enfim, e outros nomes também foram citados, também como o do Davi Luiz, o Davi Luiz, cara, que a gente, como nós sabemos, a gente estava muito precário com a nossa zaga, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, não vinha praticando, não dava segurança ali atrás, né? Exemplo também do Bruno Viana, que não vinha dando muito, não vem na verdade, o Bruno Viana é um deles aí que realmente não rendeu com a camisa do Flamengo, vamos ver agora aí com a chegada do Renato Gaúcho, mas com essa chegada do novo treinador, a gente já viu uma evolução no Gustavo Henrique e no seu Léo Pereira, né? O Flamengo precisou da dupla em duas partidas e eles foram bem, o Flamengo não tomou gol nessas duas partidas, né? E a zaga do Flamengo, cara, está aí há quatro jogos, só tomou dois gols, né? Em compensação, o ataque fez 15 gols, incrível isso, incrível. Bom, Marcos Braz, Bruno Spindle estão na Europa atrás de reforços para o Flamengo e, cara, algo que viralizou na internet foi uma tirada do Marcos Braz para cima de um jogador de seleção brasileira que já foi cotado no Flamengo para vir para o Flamengo. Cara, que tirada foi essa do Marcos Braz para cima desse jogador? Eu vou já colocar aqui para vocês o print dessa tirada do Marcos Braz no Twitter. Cara, sensacional, mas antes eu já quero convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Flar, deixa o like também que é muito importante, ó, senta o dedo no like, pois, galera, o like de vocês é muito, mas muito importante aqui para o trabalho, aqui para o engajamento dos vídeos e me segue também lá em minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O link das mesmas estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Se liga só, rapaziada, um internauta compartilhou, retuitou um vídeo, uma imagem do Davi Luiz correndo em uma praia, parece ser uma praia do Rio de Janeiro, o mesmo treinando ali, correndo, se exercitando, e ele marcou o Marcos Braz nessa publicação com a seguinte descrição, legenda, Bora! Aí o Marcos Braz respondeu isso aí, ó. Bom, vocês puderam conferir a tirada do Marcos Braz para cima do Davi Luiz, vou nada, tipo, deixa ele para lá, o internauta compartilhou, retuitou essa imagem do Davi Luiz, do zagueiro Davi Luiz, treinando ali em uma praia, ninguém se sabe onde é essa praia, mas aparentemente é no Rio de Janeiro, e marcou o Marcos Braz, né? Bora! O Marcos Braz foi bem sincero, vou nada, tipo, tirando de tempo, realmente é muito complicado, agora, a vinda do Davi Luiz para o Flamengo, né? Lembrando que o Davi Luiz foi um nome aí, né, ventilado, ventilado a uma suposta vinda ao Flamengo, mas não, não deu certo, não aconteceu, até porque o jogador ainda é muito caro, mas enfim, tem a questão da idade, tudo isso prevalece, né? Tudo isso tem os seus contras, tem um pró e tem um contra, o pró é a questão, na verdade não tem nem pró na contratação do Davi Luiz, né? É tudo contra, o salário alto, a idade do jogador, a única coisa pró na verdade é ele vindo para o Flamengo e fazendo uma dupla perfeita ali com o Rodrigo Caio, seria sensacional. Mas pelo que nós vimos aí do Marcos Braz, né, o internauta falou, bora, vou nada, então tipo, tá descartado, né, por essa resposta do Marcos Braz, tá descartado uma vida vinda do Davi Luiz ao Flamengo. Então vamos aguardar aí o que acontece, porque o Flamengo está em busca de novos reforços, né, os nomes aí muito, muito cotado é a do Thiago Mendes e também a do Kennedy, então vamos aguardar aí o que que acontece realmente esses dois jogadores vêm para o Flamengo. A questão do Thiago Mendes é o... Está tendo uma dificuldade muito grande no seu clube atual, o Juninho Pernambucano, que faz parte da diretoria lá desse clube, do atual clube do Thiago Mendes, não... ele está dificultando muito a liberação do jogador. O Flamengo quer como empréstimo e o Juninho Pernambucano não quer como empréstimo, né? Ele quer, na verdade, emprestar, mas que o Flamengo exerça o direito de compra também. Sei que ele está dificultando, mas vamos ver o que que acontece daqui pra frente. Mais novidades eu trago aqui pra vocês, tá bom? Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flá, já comenta aqui embaixo, deixa a opinião de vocês pra que foi mais esse vídeo. E mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já convido você a se inscrever aqui em nosso canal, venha fazer parte da família Meio da Flá. E, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like que é pra fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Então é isso, até a próxima e saudações! Alô, nação rubro-negra! Alô, maior nação do Planeta Bola! Se inscreva no canal Almeida Flá e toca música! É gol do Mengão!